Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes do review eu já queria pedir desculpa pela minha voz Eu torço pra um time de futebol que decidiu começar a fazer gol depois dos 40 minutos do segundo tempo Não que eu esteja reclamando, pode continuar fazendo gol depois dos 40 minutos Mas a minha voz não tá segurando a onda E outra coisa, abril é o mês de aniversário do Aftermath E vai ter comemoração e vai ter promoção aqui no canal Então fica ligado no nosso Facebook, no Instagram e lá na Twitch TV pra ficar por dentro do que vai rolar Bem, vamos ao jogo de hoje Luna, do designer Stefan Feld, lançado no Brasil pela Paper Games Maluco, a qualidade dos componentes tá sensacional O plástico que cerca a caixa, tu tem que ter uma chave pra poder rasgar É um jogo de 1 a 4 jogadores e que vai levar ali no máximo 90 minutos Qual é a pegada do Luna? A sacerdotisa da lua tá chegando no final do seu mandato Então você é líder de uma ordem onde você usa seus noviços pra ir pelas ilhas da lua E conseguir influência suficiente pra eleger a sua candidata E tudo isso funciona pelo work placement desses noviços Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e explico melhor as regras Eu vou começar explicando as ações das ilhas No jogo existem 7 ilhas Cada uma delas com a sua ficha de favor Como é que você pode pegar essas fichas? Basta você pegar dois noviços seus e colocar em inativo Você pega a ficha pra você Essa regra é alterada caso você tenha um santuário na ilha Nesse caso, basta você deixar um noviço inativo e pegar a ficha pra você Uma outra ação que você pode fazer numa ilha é colocar dois noviços inativos E pegar um noviço que esteja de fora e colocar em jogo Uma outra ação de ilha que você pode fazer é pegar qualquer quantidade de noviços ativos E redistribuir entre as ilhas, deixando eles inativos No jogo existem 7 tipos de fichas Cada uma delas vai ficar numa ilha que você pega de acordo com a regra que eu expliquei anteriormente Se você gastar uma ficha da erva, você pode pegar dois noviços inativos e devolver pra ilha A ficha da onda, você pega uma quantidade qualquer de noviços ativos ou inativos E pode redistribuir ele nas ilhas, deixando eles inativos Isso é muito bom pra você poder realocar os noviços no tabuleiro O noviço temporário, ele conta como um coringa Sempre que você fizer uma ação que precise de mais de um noviço Você pode gastar a ficha dele e executar, mesmo não tendo um noviço na ilha A ficha do livro serve pra você colocar um livro no seu noviço dentro do templo Pra não deixar que ele seja expulso do templo por outros noviços A ficha de santuário permite que você crie novos santuários em outras ilhas Mas pra isso, você precisa ter dois noviços na ilha onde tem o construtor E fazer a ação da ilha A ficha do ouro serve pra você subornar o guardião do templo Na hora que você for alocar um noviço em uma pedra do templo E a ficha de veleiro, você pode mover até dois noviços de uma ilha pra outra Eu coloquei metade do tabuleiro pra poder explicar um pouco melhor as ações do templo Uma das ações que você pode fazer é a ação de promoção Pra você poder fazer uma promoção, você tem que respeitar a regra dos noviços nas ilhas Você precisa ter dois noviços na ilha referente ao símbolo que você vai colocar o seu noviço Então, por exemplo, eu quero promover um dos noviços pra ficha do veleiro Eu preciso que esses noviços estejam na ilha do veleiro Então, um deles vai ficar inativo lá na ilha E o outro eu coloco na pedra do veleiro Se eu quiser promover um noviço pra uma pedra que esteja na frente do guarda do templo Por exemplo, eu quero pegar um noviço da ilha da onda e colocar aqui Eu preciso gastar uma ficha de ouro pra subornar o guarda e poder colocar ele aqui dentro A outra ação do templo é a santificação O que significa isso? É você pegar o seu noviço e a pedra que ele está E colocar no número referente dentro do templo Se o noviço for de uma pedra na frente do guarda do templo Você vai ter que pagar uma ficha de ouro pra poder fazer isso Lembrando que você só pode ter uma ficha de cada por vez E quando você coloca seu noviço aqui Você pontua referente ao nível do guarda Conforme vai se aproximando do final do jogo O valor da pontuação do guarda vai diminuindo Uma outra regra da santificação É quando um noviço é colocado no templo E o número dele é maior do que o número dos cristãos adjacentes Quando acontece isso, esse noviço é expulso do templo Pra que isso não aconteça, você precisa, antes de acontecer isso Gastar uma ficha de livro pra mover o livro que esteja com outro noviço seu Pra baixo dele Aí ele fica protegido e não é expulso pelos maiores que estiverem adjacentes a ele Quando acabam as velas de meditação É feita a fase de pontuação do turno E a pontuação é feita da seguinte forma Você ganha um ponto de vitória pra cada noviço seu dentro do templo Nesse caso, o amarelo e o azul ganhariam um ponto Os noviços que estiverem do lado de fora não pontuam Na ilha que estiver, a sacerdotisa da lua Vai pontuar quem tiver mais noviços ativos Lembrando que o santuário conta como um noviço ativo Também tem que ser verificado a ilha onde está o apóstata Essa ilha vai dar ponto negativo E o jogador perde ponto pra cada noviço nessa ilha Que esteja ativo ou inativo Durante um turno normal você pode usar a quantidade de noviços que você quiser Pra mover o apóstata O número de ilhas igual ao número de noviços que você usou No final do jogo também se pontua o concílio dos sacerdotes Pra você mover a peça da sua cor aqui Você coloca em inativo a quantidade de noviços numa ilha qualquer E move o número de casas igual a quantidade de noviços que você colocou em inativo Além dessa pontuação, cada santuário vale 4 pontos E cada ficha que sobrar na sua mão, 2 pontos Qual é a minha dica pra quem vai jogar Luna pela primeira vez? Como a maioria dos jogos do Stefan Feld Luna é um jogo onde você tem que fazer prospecção de jogada Não dá pra você fazer tudo o que você quer naquela hora Você tem que ir preparando os noviços Pra em determinado momento fazer o que você quer E por causa disso, eu não recomendo você já jogar no modo avançado Nas primeiras partidas Porque no modo normal, cada ilha já tem o setup dos noviços que você vai colocar ali E isso já te facilita quando você tá começando a jogar Então fica aí essas minhas duas dicas Prospecção de jogada e jogar no modo normal Agora o que eu achei do Luna? Pra começar minha nota é 8 Mas eu acredito que conforme mais eu jogar, mais a nota dele vai subir Luna é um jogo de regras simples Mas a curva de aprendizado dele por causa dessa prospecção de jogadas Sobe absurdamente Então não é um jogo que você já vai pegar a manha nas primeiras partidas Tem que jogar bastante E como eu curto esse lance de prospecção Eu tinha que curtir o Luna também Eu já joguei um outro jogo do Feld, que é o Aquasphere Que também tem esse esquema de prospecção Macau, que também é outro jogo dele Não dá pra você fazer todos os produtos ali Você vai acabar tendo que fazer um produto mais baratinho Então isso acaba sendo uma característica dos jogos do Feld O esquema de você posicionar os seus noviços nas pedras da lua e subornar o guarda do templo Também deixa o jogo muito interessante Porque essa pontuação vai variar pra cada turno Então o Luna, ele não é aquele work placement que você fica otimizando pra fazer a grande jogada Você precisa fazer várias jogadas todos os turnos pra você poder pontuar sempre Porque além do guarda do templo valer mais ponto no início do jogo No final de cada rodada, você pontua pra cada noviço dentro do templo Então se você não colocar o cara lá desde a primeira rodada, você vai perder ponto Então faz o jogo ser bem dinâmico Não aquele work placement de vou juntar um monte de recursos aqui pra sair fazendo coisas E uma outra coisa que eu curti foi o que define o final do turno O esquema das velas que você vai meditando e quando elas acabam o turno termina Cria uma nova mecânica de blefe no jogo Porque você pode estar naquele seu turno onde você só posicionou os noviços pra fazer uma jogada melhor no outro Aí você pode acelerar o fim do turno pra não deixar os outros jogadores fazendo o que eles querem E sem contar que você pode pegar uma velinha ali só pra dar um susto Fazer um blefe e forçar os outros oponentes a acelerar as jogadas dele e acabar fazendo alguma coisa errada Isso deixa o Luna bem bacana O meu veredito é o seguinte Se você gosta de alocação de trabalhadores e quer passar pra um outro nível, pra um outro tipo de jogo Luna é obrigação na sua coleção Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Dá joinha e compartilha pra ajudar na divulgação Não se esquece de seguir o Aftermath lá na Twitch TV Lá vai ser nossa sala de bate-papo com a galera Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Assista esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho